Pai, nós te damos graça nessa noite, nós te louvamos, te bendizemos pelo privilégio de estarmos vivos, pela tua misericórdia que nos alcançou, pelo refrigério e alívio que o Senhor traz para o nosso coração, por toda a nossa casa, família, familiares, por todos os projetos e designos que o Senhor tem reservado para cada um. Muito obrigado por essa pessoa estar orando junto comigo, opera grandiosamente em sua vida, perdoa os seus pecados, sara a sua terra, meu Deus, que eles venham se arrepender de todos os males, erros, falhas e tudo aquilo que fizeram que porventura não agrada os céus, tem de compaixão, tira, Senhor, todo o coração endurecido, toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que está impulsionando e levando ela a pecar, a errar o alvo, a transgredir contra a tua palavra, Senhor, convença ela do pecado, do juízo, da justiça, porque esse mundo não tem muita coisa boa para oferecer não, meu Pai, mas o Senhor tem promessas para ela, salva essa vida, limpa esse coração, enxuga essas lágrimas, tira toda a tristeza, toda a mágoa, toda a raiz de amargura, que ela comece a liberar perdão, que ela se volte totalmente aos céus. Nessa noite, Senhor, visita com a tua graça, traz a salvação para esse ente querido, para esse familiar. Ah, meu Deus, para esse relacionamento que já está, meu Pai, enfraquecido, precisando da tua ajuda, Deus restaura essa família, essa casa e coloca eles de pé, firmes na tua palavra, compromissados contigo a te amar, a te honrar, a viver pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, vai honrando a fé de cada um e aqueles que já estão em mais desanimados, enfraquecidos, por conta dos combates, das lutas, dos problemas, está desafiador, tem gente que não está mais suportando, tolerando, tanta, meu Pai, desavença, falta, dificuldade, tantos levantes. Ah, Senhor, envia a tua comitiva alada agora. Anjos, meu Pai, guardiões, ministros enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação, consola esse coração, Espírito Santo e ajuda ela, ajuda ele em todas as áreas da sua vida, para que eles venham, meu Pai, dar a volta por cima e serem vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus, conceda uma noite de paz, vivifica, santifica, purifica, limpa esse coração, mas eu te peço principalmente, perdoa os seus pecados e salva essa vida preciosa. Repita comigo assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, Tu és o meu único e suficiente, Senhor e Salvador, o Deus da minha vida, muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu me volto ao Senhor, a tua palavra, me usa, faz a tua obra e o teu querer, pois eu entrego o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, o meu futuro, a minha família, a minha casa, diante do teu altar, diante da tua presença, em oração, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe, farta e poderosamente. Começa a me seguir para mais orações, eu quero estar intercedendo por você, orando por toda a sua família, clica nesse coração, confirma com seu amém e compartilhe com no mínimo três pessoas.